É pra gente ter agilidade agora, Daniel Lian, segundo a nossa coordenação, que estamos um pouco atrasados. Vamos lá então. Meio dia e vinte e nove, futebol internacional, o nosso Gabriel Dias tá aqui pra trazer todas as informações. Diga lá, Gabriel Dias. Meio dia e vinte e nove. Parabéns pro Daniel Lian, Bruno, amigos do Camisa 10. Hoje nós, eu vou trazer uma informação que você gosta muito, sobre um cara que você gosta muito. Neymar, porque a mãe do jogador... Deve eu sou melhorado, lá vem. Porque a mãe do jogador, Rabiot, deu uma declaração ao jornal L'Equipe, da França, e disse que o PSG trata de forma desigual jogadores dentro do elenco. De novo essa denúncia, isso já aconteceu uma vez, né? Exatamente. Lamentável. O Johnny vai colocar na tela aí a capa do L'Equipe de hoje, e a mãe do jogador, que também é sua agente, que cuida da carreira do Rabiot, disse que há jogadores que faltam por um cochilo de seis minutos. Porque o que acontece? O Rabiot chegou atrasado em um treino do PSG, foi afastado pela direção do clube, e está treinando fora do elenco principal. E a mãe ainda disse que há outros jogadores que, quando estão machucados, podem ir para festas do outro lado do mundo. No Carnaval do Rio, ela se refere à situação do Neymar, que foi muito criticada também pela imprensa francesa. E só para finalizar o noticiário internacional, a eliminação do PSG pelo Manchester United também causou uma brincadeira entre o Pogba e o Ibapé, e dá uma olhadinha como os dois jogadores conversaram depois desse reencontro. Eles estavam se representando para a seleção, esse reencontro aconteceu justamente uma semana depois da eliminação do PSG na Champions League. Jogam muito os dois aí, hein? Tem bola aí, hein? Fechou, Gabriel? Fechou. Um abraço. O Pogba tirando o sarro do Ibapé. O que foi, Ilhan? O Pogba tirando o sarro do Ibapé, né? Tem bola aí, tem futebol aí. Tem futebol aí. Tem milhões também ali, né? Apesar do Pogba não ter participado da volta, porque foi expulso na ida, né? Mas o time dele passou, né? É, mesmo assim.